Eu acho que fumar em ambientes fechados, pra quem fuma é legal, pra quem não prejudica muitas pessoas que não fumam, prejudica a saúde, é prejudicão a todos, eu acho. Principalmente a quem não fuma. As vezes é porque a minha função é essa, eu tenho que fazer, mas é chato que você vai numa mesa, que tem um cliente fumando, que ele sopra as fumaças nos seus olhos, e se entra nas naringas, deixa eu ser louco na cabeça, eu sou doido de andar perto da mesa, mas a minha profissão tem que fazer, mas eu sou contra.